E quando não se tem dinheiro, como é que se faz dinheiro? Olha, todos os meus negócios que eu comecei, eu comecei sem dinheiro, né? Eu comecei ganhando 30 reais por dia como ajudante de jardineiro e hoje eu moro numa casa que vale milhões. Mas você tem que ter persistência, você tem que ser sincero com seus clientes e muitas das vezes você tem que mostrar que você é grande, mas como sem dinheiro? Na época da empresa de paisagismo, eu pagava uma prestação de um carro de 550 reais. Certo. E para eu não mostrar para os meus clientes que eu não tinha dinheiro na época, eu pagava 600 de conta de telefone para não ligar e cobrar para os meus clientes. Então tudo que eu fui mostrando para os meus clientes, eu falei, não estou pronto. Então eu sempre, muitas das vezes, eu vendia o produto, pegava um adiantamento, ia lá, comprava e trazia para o meu cliente. Então dependendo do tipo de negócio que a pessoa tem, ela consegue fazer ali um aporte de adiantamento de 30%, 40% antes, ela consegue fazer a venda do produto. Hoje existe muito investidor, né? Mas fala, ah, não consegui investidor. Mas tenta achar ali, fazer conta ali no teu negócio, que você vai achar uma solução ali para crescer sem dinheiro. Todos os meus negócios, mais de 20 negócios sem dinheiro. Mas tenta achar ali, você vai achar um adiantamento de 30% antes 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 de 30